Eu fiz o que eu tinha que fazer para acabar com essa guerra. Honra não vai vencer essa guerra. Este é o último dia... da resistência dos Autobots. Eu não consigo não me questionar. Essa cruzada é inútil. As minhas ações levaram à extinção do nosso povo. O Allspark é uma fonte de vida. Mas nas mãos do Megatron... Não dá pra saber o que ele pode fazer com isso. E o Allspark... Sim! Uma vitória limpa e decisiva. Se nós continuarmos dessa forma... Não vai sobrar ninguém para vencer. Eu pego ele! O ciclo se fecha, Prime. Você... Foi derrotado. Então essa guerra acaba aqui... Agora! Não dá para que vencer! Évamos, mas... O que... Não dá pra ser... Não dá pra ser... Não dá pra ser assim... Não dá pra ser mais uma coisa, não dá pra ser...